Olá galera, aqui está mais uma vez o canal cantor Laelso Lima Estou aqui com uma canção aqui de nosso amigo Morena em Cristo Vamos louvar esse louvor Esse louvor aqui, como diz ele, é para aquelas pessoas que, sabe, ficam duas horas na frente do espelho Ou até mais, façam uma maquiagem, façam uma cara de pó A pessoa mora até do lado da igreja, mas gosta de chegar atrasado, né? Gosta de chegar atrasado Então esse louvor vai para você Que gosta de se arrumar Eu não estou falando que crente tem que andar feio, não O que eu quero dizer para você é que nós temos que ter certeza De que tem horário na igreja para chegar Se o culto começa às sete, nós vamos chegar às oito Por mais que você mora do lado, tem que ter exemplo Dar exemplo para as pessoas que, né? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas que moram muito longe E dá mais exemplo, chega sempre cedo E porque nós que moramos perto, não chega tarde Então vamos salvar o Senhor Passando duas horas em frente ao espelho Só se maquiando, tranchando o cabelo Só do alto, calça, leg, fit de um mundo Tô na perfumada E batom vermelho Combrebre, embaixo do braço E a primeira em estar no corpo Entra lá na frente, chama atenção de todo mundo Na hora da oração, ela corre pro banheiro O pastor tá no azeite, o inimigo tá com medo Senta no banco, fica olhando pro varão Tô na cara que se não é de Deus meus irmãos Essa irmã não tá sozinha Tô pra ir o satanás É pomba, girapura, bota a mão nela que cai Eu disse, bota a mão que cai Bota a mão que cai Em nome de Jesus, arrepende do satanás Eu disse, bota a mão que cai Só do alto, calça, leg, fit de um mundo Toda perfumada E batom vermelho Combre, embaixo do braço E a primeira em estar no corpo Entra lá na frente, chama atenção de todo mundo Na hora da oração, ela corre pro banheiro O pastor tá no azeite, o inimigo tá com medo Deita no banco, fica olhando pro varão Tô na cara que se não é de Deus meus irmãos Essa irmã não tá sozinha Ó pra ir o satanás É pomba, girapura, bota a mão nela que cai Eu disse, bota a mão que cai Bota a mão que cai Em nome de Jesus Tá impreendido o satanás Eu disse, bota a mão que cai Bota a mão que cai Em nome de Jesus Tá impreendido o satanás Eu disse, bota a mão que cai Em nome de Jesus Tá impreendido o satanás Eu disse, bota a mão que cai Bota a mão que cai Bota a mão que cai Em nome de Jesus Valeu! Bota a mão que cai